Ecológico porque ele é feito a partir de garrafa pet e de plástico que são jogadas aí na natureza. Então agora, além da gente estar fazendo o que ama, que é o artesanato, ainda estamos colaborando com a natureza. Então esse plástico ele é lavado, moído, feito os fios, a partir dos fios feito o tecido. Esse tecido vai pra nossa empresa, a gente tem uma estampa exclusiva. Essa coleção é uma estampa que a gente escolheu agora a partir das tonalidades Pantone. E aí a gente faz também esses recortes. Sensacional! O que seria a tonalidade Pantone? Pantone é o que dita a moda, a moda de vestuário e de tudo. Ah, mas tá chique, hein? Tá chique, né? Então a gente trouxe agora pro artesanato toda essa ideia, não só do reciclado, como também trazer a moda pra dentro de casa, pros nossos trabalhos, né? E eu posso aplicar nos tecidos diversos, aonde eu quiser, com calor do ferro. Com calor do ferro, porque ele vem com o termocolante. O nosso termocolante continua presente, o melhor termocolante. A gente tá junto aqui com a vitrine desde que nasceu, né? Você tá há quantos anos? Tô, na idade... Onze anos? É, a gente nasceu junto aqui. Que bárbaro! Que parceria! Colante, então, parceria incrível, né? Trazendo pra todo mundo em casa todas as novidades e todos os produtos de excelente qualidade. Não só meu, como de todos que estão fazendo parte da vitrine. Que legal, Isa! Excelente! Muito bom, né? E vocês vão conhecer mais, ela vai começar a fazer aplicação agora. É muito fácil e o resultado é lindo, não? Fantástico! Essa é a cor que tá no carro-chefe da Pantone, que é o coral. Depois, as outras são cores complementares. Então, tá incrível a estampa, né? O vazado que a gente cortou aqui tá muito interessante. Então, você vai receber em casa um barrado de 28 centímetros. Um barrado de 48 centímetros. Vai junto esse modelinho aqui, olha, a gaiola. Tá linda! E muito bacana também que a gente resolveu mandar junto o estêncil. Porque uma vez que você usou esse barrado, ele já tá fixo na sua peça. Então, você vai ter o estêncil pra dar continuidade nesse mesmo desenho em outras peças. Não só de pano de prato, que sempre a gente mostra, né? Não só de roupa de cama, mesa, banho, vestuário. Tudo que você quiser, dá pra usar no MDF, tanto um quanto o outro, você pode usar em MDF, em qualquer suporte, qualquer peça que suporte o calor do ferro. O calor do ferro, né? E o estêncil também, né? Você consegue pintar tudo, inclusive vidro que nós trouxemos também. No vidro também. Ali em cima, ó, tem um vidro. Ali você fez também o porta-retrato, é isso? Isso, então, usando o estêncil, eu passei a massa, né? A massa de modelar, a massa corrida, depois pintei tudo e lixei pra dar esse efeito. Então, são inúmeras peças que você consegue... Bateu o estêncil com massa corrida, sensacional. Bem diferente. Bom, vou mostrar aqui. Eu já trouxe um pano de prato. A gente mostra sempre muito pano de prato, porque são incríveis. Todo mundo tem, todo mundo usa, todo mundo gosta de ganhar, ou pra decorar sua casa mesmo, né? Então, eu trouxe já com uma rendinha, um barradinho aqui, aplicado, só pra dar um aspecto mais interessante. Olha, como a gente disse, vem aqui com o termocolante. Então, eu retiro o papel protetor. Vou colocar ele aqui. Aqui, uma dúvida que você tinha comentado, por ele ser um tecido sintético, eu posso vir com o meu ferro aqui diretamente? Posso. Deixa eu só primeiro ver aqui como que ele tá. Posso vir aqui direto, com ele em cima, mas pra fazer a colagem permanente, eu uso ou um papel sulfite, sabe aqueles de cozinha? Sim. Papel manteiga, papel... Pode colocar também, no caso aqui, o lado brilhante pra baixo, mas qualquer papel que você coloque, pra poder... Isso é importantíssimo, então não entrar com o ferro direto no meu barrado, sempre um papel protetor, justamente porque ele é feito de pet, é isso? Isso. Pode vir com ele aqui direto na primeira aplicação. Agora, pra você fazer... Fixar. A fixação, que você tem que permanecer com ele em temperatura mais alta e por mais tempo, o ideal é que você proteja, porque cada ferro também se comporta de uma maneira, né, Cláudia? Tem ferro que ele acaba aquecendo mais e pode danificar. Mas aí eu fico também, agora, com o papel, os 15 segundos, 20, paradinha, Isa? 15 segundos é suficiente, o nosso termocolante continua o mesmo padrão de qualidade, então você permanece aqui 15 segundos com o ferro parado em cima da tua peça, pra ele fazer a aderência. Já no vidro, você veio com o ferro, mas menos tempo, é isso? Isso mesmo. Então, Isa, continuação, então. Lembra que no bloco anterior ela ficou fazendo a fixação com muito cuidado, né? Mas fixou bem? Isso mesmo. Tem que fazer também do avesso? Não é necessário, fazendo os 15 segundos com a temperatura algodão ou linho já é suficiente. Depois que eu apliquei esse, já tá bonito, né, Cláudia? Já. Eu acho que já tá incrível aqui. Colocou um bordadinho em inglês, ficou super bonito, ó. Então, já tá legal aqui, mas se você quiser enriquecer ainda mais, aí a gente pode colocar o aplique, que é a gaiolinha. Vamos fazer do mesmo jeito, retiro o papel protetor, vou aplicar essa gaiolinha aqui, não sei se ela tá torta ou não, que daqui do ângulo que eu tô vendo parece que tá bom. Tá, a gente tem que fazer o artesanato de ponta e cabeça, né? Não é? Pra ficar legal aqui. E aí, vou fazer do mesmo jeito. Mantenho o ferro aqui em cima por 15 segundos em toda a superfície. Então, pra ter certeza, eu deixo o ferro passando um pouco mais aqui, depois venho pra cá e fico os 15 segundos aqui também. Olha que delicadeza, Cláudia. Parece que foi pintado, né? Sim, é, ele adere super bem. Você viu, a textura do tecido é muito gostosa. Dá pra usar em camisetas, em peça de vestuário também, em bolsas. É bem legal. E aí, a gaiolinha aqui já tá pronta, que também estaria perfeito aqui. Mas... Dá pra ficar melhor, né? O que você pretende fazer? Eu vou pintar com estêncil, porque você sabe que eu não sei pintar. Agora, quem sabe pintar, pode caprichar aí nas pinturas. Só uma pergunta. Por ser um barrado diferenciado, esse tecido que você usou, o pet, né? Pra poder até ajudar o meio ambiente, a gente agradece muito. Sim. A lavagem dessas peças... Do mesmo jeito. Pode, inclusive, pôr na máquina de lavar. Mas aí coloca naquele ciclo delicado. Delicado. Que é o óbvio, né? Sim. Não é, gente? Tem que colocar. Põe naquelas frunhas ou não, ou delicadinho, que ele bate aqui. Isso, ou no delicado. Tic, 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 tic. E pra quem é mais caprichosinho, eu ponho tudo lá na máquina, não dá tempo. Pode lavar a mão, que também vai durar muito mais. Agora, a pintura falou o seguinte, Cláudia, eu tenho que preparar o meu godeto. Tá chique demais. Quase. Vai preparar o godê? Vou preparar, vou pegar uma tinta. E conta lá. Godezinho, tá prontinho? Tá pronto. Ai, que bonitinha. Bom, então agora eu vou fazer algumas florzinhas. Quem tá em casa pode usar o estêncil que tiver. Esse estêncil é da nossa linha também, Isamara Custódio. Então eu vou fazer uma borboletinha aqui. Eu não trouxe muita tinta não, tá? Eu vou tentar brincar com essas mesmas. Então eu vou fazer uma borboleta. É muito fácil, né? Muito simples pintar com o estêncil, ainda bem. Porque se fosse pra pintar a mão já não ia ficar legal. E ajuda, né? Quer dizer, você ainda traz mais elementos aí pro seu trabalho. O barrado, esse aplique. É, aqui eu tô pondo todos em um só, só pra mostrar. Mas é claro que você poderia usar só a gaiola e os detalhes. Você poderia usar só o barrado, pode pintar o barrado. E aí você vai variando aí as peças que você quiser. Mas vamos só dar um arzinho diferenciado aqui. Vamos colocar um matinho aqui nela, né? Um verdinho pra dar um aspecto mais interessante. Eu trouxe uma ideia já pronta com os verdinhos. Tá ali embaixo, depois os meninos vão mostrar. Que já dá pra ver como... Ai, que delicadeza. Tá lindo. Tudo com estêncil, Isa? É, é esse mesmo estêncil que eu tô usando, né? Que tem a florzinha, tem as folhas. Adorei. E aí você vai enriquecendo mais a sua peça. Que lindo que ficou, não? Pra quem é um talento na pintura, né? Como eu, arraso. Não tira a sua ausistência, porque eu não sei pintar nada. Só pinto o sete. Só bagunça. Mas você começou com artesanato também, você foi aprendendo via vitrine e foi se desenvolvendo. Você já fazia alguma coisa antes? Imagina. Nada? Nada. Não sabia fazer nem um... nem costurar um botão. E dizem que quando pega o gosto de uma técnica, automaticamente o cérebro vai pedindo mais e mais. É. É isso, né? É, porque que nem eu faço aplicação, eu faço costura, não sou nenhuma costureira profissional, mas costuro. É... faço trabalhos com feltro, com EVA. Então a gente vai... Uma vai puxando a outra. É a tal coisa, a gente vai assistindo os programas, né? Como a gente vende os produtos vitrine, automaticamente a gente tá assistindo o programa ali pra acompanhar as nossas próprias vendas. E aí a gente vai vendo e fala, nossa, olha que legal de fazer. Aí nós próprios vendedores compramos os nossos produtos. Que a Fernandinha trabalha na vitrine do artesanato há quantos anos? Vai fazer quatro anos que eu tô na vitrine. Onze anos de vitrine e você tá quatro. Que bacana. Isso, faço vendo parte desse grupo bacana. Com muito orgulho, né, Fê? Nossa, total. Olha, enquanto eu converso com a Fê, a Isa tá batendo, então, o estêncil, ó. E ficou bem interessante, porque aqui você usou, parece que tá atravessando mesmo, né? A gaiolinha. Isso mesmo, aí fiz as folhinhas, faço quantas flores eu desejar. Aqui tem dois tamanhos de flores e vou brincando dessa forma, né? Usando outras cores. Eu usei cores meio similares aqui, só pra dar uma ideia do que é possível fazer pra enriquecer ainda mais. Só a gaiola já tava bonito, mas quanto mais detalhes você coloca, mais interessante fica, né? Bom, então, desse caso aqui, a gente acabou. Ainda tem tempo, Cláudia? Tem, temos tempo. Ah, então eu vou mostrar uma outra ideia do mesmo barrado. O que que eu faço com esse? Deixo aqui do lado pra gente ver. Aqui, ó, vamos colocar pra cá pra ele secar, né? Porque você acabou de pintar. Isso. Vizinha, por favor. É. Ah, eu não posso esquecer de mais uma novidade que tem. O estêncil da gaiola também. Esse aqui é pro aniversário. Ah, ele tá junto, né? Então, mas pras primeiras duzentas pessoas, depois ele não vai tá mais. Ah, eu não sabia, deve ter que lembrou. Esse é um brinde. Gente, cada coisa que acontece, as duzentas primeiras pessoas que comprarem o kit vão levar. Então, você sabia disso, dona Canadinha? Vão levar o estêncil, acho que ela bolou agora, viu? Quero só ver o povo lá. Então, vocês estão sabendo disso? Ela bolou isso agora. Não, não foi não. Você se vire depois. Ah, tava combinadinho. Tava combinado? Aqui eu trouxe uma outra sugestão, porque já foi pensado o tamanho dos barrados que cabem certinho ou num pano de prato, né? Um pano de copa, ou numa toalha de rosto e esse menor numa toalha de lavabo. E pra cozinha, o que a gente pode fazer? Eu peguei o pano de prato, cortei no meio, fiz aqui um batimão, né? Coloquei, não é um batimão grandão não, tá? É um batimão. Aí coloquei aqui o tecido. É que eu nunca me esqueço que o nosso designer, quando eu falei um batimão, ele falou, Isa, é um batimão grandão? Não. Com a carinha assim, não. É que a gente bate a mãozinha e os homens usam muito também, né, cozinha? Também, tá vendo? E aí, cortando esse pano de prato na metade, eu consigo fazer dois batimão. E aí, eu vou conseguir usar esse menor nessa peça. Uma graça. Inclusive, aqui em cima eu posso ou usar a gaiolinha que vem no tecido, ou posso pintar essa gaiola também. Vai ficar um charme. Você usou a que tem aqui dentro, manta? Aqui a manta. Qual que é a R? R1. R1. Aqui, então, eu posso... E ficou tom sobre tom, ficou lindo. Ficou lindo, né? Então, aqui eu posso vir direto com ele, só pra ele aderir e não sair aqui do lugar. Depois eu pego a minha folha, que pode ser até um sulfite, e vou colar aqui. Do mesmo jeito, né, como a gente já pensou em tudo e trouxe o estêncil, você pode continuar reproduzindo esse mesmo detalhe em outras peças. Isso é incrível. Não precisa usar a mesma cor, pode usar cores diferentes, claro, né? Você viu a camiseta que eu trouxe com a ideia do... Aqui atrás, né? É que o João tá pertinho de você, é que o João tá pertinho de você, mas ele vai procurar, um dos meninos vai mostrar também. Tem uma camiseta e você colocou umas pérolazinhas. É, nesse encontro do desenho, igual esse aqui mesmo que eu tô usando, eu coloquei as pérolas. Fica bem charmoso. Eu vou, eu adoro desmontar um cenário, pode deixar a produção enlouquecida. Olha isso aqui que ela fez, ó. Aqui no caso, é um pano de copa, é isso? É, eu fiz pra colocar num fogão, né? Então eu fiz ele do lado, do lado diferente aí, pra gente conseguir aproveitar a lateral e cobrir o fogão. Bateu o estêncil, um dos estêncils que vai no kit. Isso mesmo. Mas as cores ficaram muito lindas, e acho que por ser o fundo preto, as cores ficaram modificadas, é isso? Exatamente, então, eu fiz, como é preto, eu fiz o fundo branco, fui pintando de branco. E nesse branco, eu só pintei alguns dos miolinhos. E o restante eu deixei em branco, que era pra dar esse destaque. Você consegue fazer colorido assim, em tecidos brancos, mas no preto eu destaquei em branco. Adorei. Que coisa moderna, gente. Deu um efeito legal. Adorei. Muito lindo. Dona Isa, vai me dando tempo aí, viu meus amores? Isso, tem mais dicas aqui? Então, nesse aqui, não. Se tiver tempo, a gente pode até pintar a gaiola aqui. Uns dois minutinhos, acho que tem. Ou então a gente aplica no vidro, o que você acha? Vamos no vidro. No vidro? Acho que o vidro é diferente. Então. Ó, produção, eu desmanchei tudo, mas eu volto, viu? Ai, inclusive... É porque a Isa trouxe várias ideias, eu acho bacana mostrar pras meninas em casa. Ah, eu acho que é importante, a gente precisa realmente... Eu acho que é importante realmente a gente mostrar tudo. Deixa eu aproveitar então e vou mostrar esse azul aqui, ó. Esse, essa cor linda... Eu amei. Não vem com a gaiola, vem com essa parte aqui. Porque a ideia foi fazer um vidro de sabonete líquido ou um vazinho, né? Pra você decorar o lavabo. Deixa eu tirar esse... Os apliques variam, é isso? Só tem dois modelos, a gaiola e esse daqui. Aham, esse veio no tom de azul. Isso. Os outros dois são gaiolinhas e esse azul aqui... Agora eu vou fazer um vazinho. O azul não é a gaiola. Isso. Então, esse aqui eu vou fazer um vazinho, mas você poderia fazer, usar pra fazer um vidro de sabonete líquido. Eu trouxe uma ideia aí pronta também, que eu acho que fica bem interessante, porque você vai compor... Imagina dar de presente. Chegando agora ao final do ano, a gente tem tanta gente pra presentear. Então, você pode formar, fazer um kit desse. Você viu aqui na frente, tem a toalha de rosto... Tá lindo. A toalha de lavabo e o vidro de... Ah, que belezinha. E o vidrinho de sabonete líquido. Tá do lado ali, compondo. Exatamente. Muito bom. Então, aqui do mesmo jeito, olha, eu vou com cuidado, porque o vidro é redondo, então eu venho com a ponta do ferro, tentando acertar todas as pontinhas. Se for um vidro retinho, você consegue mais rápido aderir, porque já não tem que ficar fazendo tanta volta aqui. Se eu não quiser vir com o ferro no vidro, eu poderia colar? Pode colar também. Que cola? Porque é plástico, inclusive a cola de silicone. A de silicone eu acho que é a mais indicada. Aliás, se for fazer no plástico também, tem que ser cola e não pode ser. Exatamente, porque dá pra fazer nos plásticos. Olha que chave. Olha que chave, gente. Ficou lindo, né? Muito bacana, adorei tudo. Por exemplo, no batimão, aquela ideia que ela passou, aqui é uma outra cor. Tá vendo que ela colocou o batimão, fez aqui um sombreadinho, pegou aqui um estêncil de borboleta ou você costurou? Não, é um aplique. É um aplique. São várias ideias, gente. Tá tudo de bom. Super lançamento. Só para sim. Tchau. 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 Obrigado.